É isso aí pessoal, continuando aqui com uma entrevista com a doutora Mércia Gomes, especialista em direito de trânsito explicando pra gente muitas dúvidas bacanas sobre a lei do farol baixo e essa é a segunda parte da entrevista, se você não viu, dá uma procuradinha aí ou veja o link embaixo desse vídeo que você vai poder acessar a primeira parte e continuando, doutora Mércia, eu gostaria de saber assim, uma dúvida até que eu mesmo tenho e sofri com essa multa que eu tomei uma opulação é necessário eu ser autuado, ser parado pra ser notificado na hora da multa? Depende, o código de trânsito geralmente vem estipulado as autuações que são ocorridas em flagrante ou não por exemplo, excesso de velocidade acima ou até 20% ou acima de 50% é uma multa que ocorre pro radar aparelho eletrônico, a pessoa no cabelo, dificilmente ela será autuada em flagrante o veículo estará em movimento porém, existem outras autuações que o próprio CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, o órgão que se encontra em Brasília que ele orienta aos agentes de trânsito que são pessoas com fé pública, que significa que o que eles escrevem é verdadeiro até que se comprove o contrário, que é pública, mas tendo condições que seja efetuada pessoalmente que é o talonário, a pessoa para, consulta sua habilitação e informa que está autuando inclusive no próprio talonário vem embaixo a assinatura do condutor, onde ele pode colocar se recusou assinar, esse é um meio até que a pessoa tem para recorrer, se você foi autuado próximo a um local, você está na estrada, numa rodovia e próximo a um local de parada, um posto policial ele pode parar, deveria parar, e não atuar e deixar o condutor continuar na viagem porque há possibilidade mesmo, porque quem passa no posto policial, já diminuiu a velocidade consideravelmente com condições para estacionar o carro perfeito, e assim, a outra questão que eu estava na dúvida, que alguns dos nossos usuários do site perguntaram, numa estrada estadual, se ele é autuado em um determinado ponto e no mesmo dia, uma hora depois, na mesma rodovia, ele for autuado novamente e vai ser cobrado duas vezes e os pontos vão cair dobrados vai ser cobrado duas vezes duas vezes, uma para cada autuação o auto de infração ele tem um campo escrito AIT que é o auto de infração ali tem um número é um código, inclusive a maioria tem uma letra, que cada letra corresponde ao município ou rodovia veja o seguinte existem algumas multas que nós chamamos de vizinho que a gente recorre e pede pra lá uma e mantém só uma por que? mesma hora, mesma data, mesma autuação, mesmo momento e mesmo quilômetro da rodovia agora, você está conduzindo o seu veículo no quilômetro 15 foi autuado aqui você está no quilômetro 40, 50 a mesma autuação por que não? você tinha condições de ter se corrigido daquela autuação você não fez, você continuou ou por radar ou por flagrante no flagrante principalmente agora se foi isso a distância ela é uma distância considerável para você estar conseguindo fazer corrente a segunda autuação entendi porque também as vezes a gente faz duas autuações e questões de um quilômetro e dois é impossível né? é o carro nem tem esse movimento para chegar é verdade aí você anula uma mantém só a principal eu acho que a recomendação então no caso é realmente acender os faróis independente da rodovia para não se confundir com rodovia federal estadual ou estaduais que cruzam municípios é melhor não ter aceso até porque parece que é comprovadamente que é comprovado né? que o farol baixo ele diminui acidentes sim países de primeiro mundo já estabelecido há 40 anos o proprietário do veículo ao inserir a chave no contato do carro com o farol baixo já lida automaticamente por uma questão de redução de acidentes já é comprovado que 30% de diminuição de acidentes com os condutores que conduzem veículo com o farol baixo aceso você tem um reflexo de no mínimo 3km de distância de visibilidade do carro que vem ao contrário então você está preparado para se prevenir contra um acidente a gente tem que brigar na realidade é pela sinalização correta né? procurar ser orientado cada vez mais pelos órgãos públicos da importância do farol baixo que vai vir realmente para ficar independente se eliminar agora ela vai cair com certeza conforme a doutora estava nos explicando e vamos já nos educar a manter aceso né? e a recomendação no caso se você quiser de repente fazer uma entrar com um recurso achar que foi multado de uma forma indevida por relação ao farol pode mandar um e-mail para a gente atendimento arrobaunicodono.com.br nós vamos encaminhar para a doutora com certeza ela tem uma equipe altamente capacitada para prestar assessoria para vocês e a gente vai seguir em frente nos próximos vídeos por isso que ela tem muita coisa para falar de outros temas sobre trânsito aqui no nosso país um abraço é um abraço é um abraço é um abraço